No dia 24 de abril de 2014, apenas uma semana passada, o próprio Partido CIDA na Maastricht apareceu um projeto similar ao que está aqui, para ver que tem um efeito para a saúde de Esnã e Guatabibadém, um rádio de 2 km de Moline na Aki. Antes, eu me avisei que a nossa Constituição, a mesma Constituição, com o Esnã Europeu e o Holandês, que está na Maastricht, que vem de Bopotema, e também o Porto vai ter um efeito para a saúde de Esnã e Guatabibadém, e de parte do governo, em todo caso, não há nenhum estúdio para proteger a saúde de suas cidadãs, e de parte do governo, não chega ao Parlamento em nenhum estúdio para esse tema, então é uma preocupação válida das cidadãs, e eu me avisei que o governo, a sua tarefa está para vir com um estúdio independente, e a minha própria Universidade, de Danemark, com esse estúdio, que não há um trabalho realmente de Maastricht, para nós podermos selecionar o que está passando, pois não está justo, para nós, sem mais, exponer os cidadãos no possível riesgo, imaginamos que você vai ter um trabalho, então eu vou exponer o possível efeito de saúde, também com a Holanda, netamente, o Partido Romano, da AFP, que não há seis dias para um projeto assim, um par de semanas passando. É de três, quando nós estamos em uma Europa estranha, quando nós temos um destaque público, para o que está tratando, é de assobiador, que não sobra dia com a BIM, para o primeiro parque de Molina, a BIM, um destaque público, e vai ter um trabalho de saúde, mas também outras pessoas, outras instituições do Canadá, de todo mundo, que também é a BIM, e agora que nós estamos em uma outra companhia, se pode executar esse projeto de maneira pagável, vai ter um trabalho de saúde, e também, quando nós estamos em uma Europa confirmada, vai ter um trabalho de saúde, e também, nós, com a BIM, é o melhor preço, porque agora que nós estamos em uma Europa confirmada, em sala do Parlamento, que o venimento de um de dois parques de Molina, não vai ter um efeito reparável de uma área pré-estada à água corrente. Então, agora, estamos em uma situação, que, em todo caso, não é uma avaliação, que o governo não adereça nenhum raporte de uma banda até dia de água, uma área temática que está no Parlamento, então, a preocupação está válida. Então, agora, eu quero, como parlamentar, para o governo, aderecer a preocupação aqui, e, em todo caso, promete que a União Pública não vai ter um lugar para nós fazer a documentação e estudar uma independência com a tarefa de governo, de meu conceito, de um país democrático.